Uma outra coisa, Júlia Scalvenzi, para a gente comentar é a seguinte, vamos falar, só que a gente só vai comentar depois da vinheta do Momento Pig. Aqui é o seguinte, Júlia, parece que comentário sobre a guerra na Rússia, o conflito ali na Ucrânia. O William Burns, diretor da CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos, afirmou, ele está tentando puxar a sardinha um pouco para o lado dele, e ele afirmou que aproximadamente 15 mil militares russos morreram e cerca de 45 mil ficaram feridos desde o começo da guerra na Ucrânia. E ele falou isso com a seguinte frase junto, abre aspas, é um conjunto bastante significativo de perdas. E os ucranianos também sofreram, provavelmente um pouco menos que isso, mas você sabe, baixas significativas. Ele está falando que morreu mais russo do que ucraniano, né? É, então, está falando que morreu mais russo do que ucraniano, mas basicamente falando assim, não, eles mataram, mas a gente matou também, e é isso aí. Porque, no fim das contas, matou mais, matou menos, quem está vencendo é a Rússia. Não, e outra, não é verdade isso, não é possível que seja verdade isso daí. Não se vê em nenhum lugar nenhuma indicação de que a coisa seja assim. É, assim, pela quantidade de notícias que se produz sobre a guerra na Ucrânia, é difícil você chegar e botar um número assim na mesa e todo mundo não se confiar. Inclusive, isso não vem só da gente, né? A gente já viu pesquisas e coisas assim da população na Europa, por exemplo, que eles não têm, eles não acreditam nas notícias que saem sobre a Ucrânia nos jornais e coisas assim. Eles simplesmente não acreditam mais nos números, em tudo que está acontecendo, porque é escancarada a farsa, né? Isso aqui é mais um exemplo disso. Porque, ah, eles jogam um número assim no, ah, não, morreram 15 mil soldados russos. Baseado no quê? Sabe? O que aconteceu? Ninguém sabe. Pois é, né? É um número estranho, é muito estranho. Ainda mais essa comparação, dizer que morreu mais gente do lado russo do que do lado ucraniano é esquisito. Não tem muita lógica, né? Mas, enfim... É, só se os soldados ucranianos saíram correndo enquanto os russos estavam lutando. É, não sei, né? Mas está aí, né? Está aí o momento pig, justamente porque isso aí está sendo divulgado pela imprensa, né? Para procurar fazer parecer que quem perdeu a guerra aí foi a... Todo mundo sabe que não, mas eles querem fazer parecer que a russa foi derrotada e tudo mais. É uma farsa.